Fala galera, bom dia, babalupa mais um vídeo Tô aí de babar hoje Hoje eu tô aqui galera pra apresentar pra vocês A barrica de Nox, da Truk Nox Tem uma barrica aqui do Adão, um grande amigo meu Conheci há pouco tempo, mas posso dizer que é um grande amigo meu E a gente tá aí com uma parceria A gente acabou negociando uma barrica E eu vou divulgar no meu canal Porque eu gostei muito do produto E também tem bastante coisa pra vir aí da Truk Nox Mas independente disso aí, eu gostei muito do produto Um produto muito bom, diferenciado do que tá tendo no mercado E eu fiquei muito contente com a aquisição do produto E da amizade aí que eu tô tendo com o Adão Então a barrica, eu já tô tirando aqui a barrica velha Já tô tirando a barrica velha E vou mostrar pra vocês então agora a barrica Que eu adquiri da Truk Nox Beleza? Vou gravar pra vocês aí A barrica velha eu fiz Parafusadinha né E soldado em cima Só que ela sai aqui de deslizar por cima Essa aqui é pra você caso arrebentar o parafuso Ela não cair né Eu fiz assim Ela sai fácil Agora é só vim instalar a nova A velha já tava precisando Já tava furada aí atrás Tá precisando de uma nova Eu vou tá mostrando pra vocês então A barrica que eu adquiri Olha aí galera Aí tá a barrica de Nox Da Truk Nox Ela vem assim Ela vem com Ela tem a escolha do cliente Daí da torneirinha Tem essa torneirinha aqui de De Tomar água né E a torneirinha de torneira mesmo Que eu acho que eu optei pela de torneira Eu vou tá trocando Daí eu pedi pra vim assim Pra mostrar pra vocês Eu vou devolver essa aqui pra ele Ele já me deu a outra Eu vou mostrar pra vocês como é que é Então primeiramente eu vou pôr no caminhão Talvez tenha que refurar aqui em cima Porque as asas são mais perto E vou mostrar pra vocês como é que funciona Pra limpar E Pra trocar a torneirinha Mas ó Produto de primeira É Minox Bom É filé E vai dar um ar muito top no caminhão Vou mostrar pra vocês aqui Vou pôr aqui lá no lugar Um parafuso só e já mostro pra vocês Olha aí a galera Olha lá vem a barrica A torneira Você escolhe E vem daí o adesivinho Pra você colar no se quiser Hoje o original É um aqui Um na frente E um do lado Eu vou colar todos Porque Eu gostei muito do produto Muito top Muito filé Dá um ar ó Ó como fica show de bola no caminhão Outro detalhe galera Eu Pintei aqui Pra não dar contaminação no inox E esse parafuso eu vou ter que trocar Por de inox também Aí eu vou explicar pra vocês aqui o seguinte Essa aqui é uma alça E aqui é uma tampa atrás também Você tira aqui Arranca essa tampa Pra fazer Higienização A limpeza por dentro No caso É Isso que diferencia A barrica da Truknox das outras Que não tem como limpar Então é uma água que você Sempre estando limpando Você pode até beber ela Porque Fica muito limpo daí Porque sempre você vai estar lavando Eu vou estar abrindo ela aqui Pra vocês verem Como ela é por dentro E já vou estar fazendo a troca Da torneirinha Então é assim ó galera Tem essa cinta né Vai aqui Isso aqui é uma tampa Assim como a de trás também é Olha como é que ela é por dentro É que é a tampa rosqueada Você pode trocar Pôr o que você quiser Aqui ó A boquinha Vai aquela tampinha lá Mas olha que chique ó Você lava Fica zero E a tampona Eu vou trocar aqui Essa torneirinha Já gravo pra vocês Ó Essa torneirinha que eu queria Ela é rosqueada Agora você chega aqui E monta Daí é só pôr a cinta E apertar Olha aí galera Só vinha trocar os parafusos agora Por inox Mas olha a diferença aí ó Olha como ficou chique Show de bola né É bonito O cromado No caminhão Agora eu vou pedir pra vocês galera Vai no Instagram Trucnox Trucnox Pesquisa lá ó E segue ele lá Vamos fazer ele subir os inscritos Porque ele fez um Um jeito muito bom Essa barrica pra mim Então já adianto pra vocês Que já é um parceiro do canal Porque ele fez um preço muito bom Essa barrica E é o preço de revenda dele Então quem for lá comprar A barrica vai comprar No mesmo preço que eu comprei Sem dúvida nenhuma O Adão aí É muito honesto Então Vai lá galera Segue ele no Instagram Comenta lá Vim pelo Babalu E quem tiver interesse Chama no Whats dele Que tá lá no No Instagram E vou tapando aqui na tela também E Ou chamo no direct lá Beleza galera Agora vamos lavar esse caminhão aí Pra Pra combinar com essa barrica Positivo Ó galera Mais uma vantagem Da barrica Trucnox As duas tampas São removíveis Por essa cinta Pra lavagem e limpeza Aí eu tava olhando Joguei a tampa pra trás Vocês lembram que a tampa tava aqui? Aí eu pensei Inverto as duas tampas Fica a tampa atrás Por causa do meu caminhão Seca-samba Tem espaço pra Pra pôr água por aqui Ó Entenderam? E No caso Uma carroceria Talvez não dê Mas aí Fica a opção do cliente Então As vantagens Da barrica Trucnox O adesivo Você cola onde você quiser A torneirinha Você escolhe E mais essa vantagem De De trocar A tampa Da boca Da barrica Pra trás E outra vantagem A higienização Que isso aí É o diferencial Da Trucnox Nenhuma barrica de inox Hoje no mercado Tem essa opção De abrir ela Pra limpeza interna Beleza galera? Eu vou encher agora Mostrar pra vocês Ela cheia E Mostrar que não vaza água Né? Dessas tampas Positivo Ó galera Geladinho Engraçado Que o minox Mantém gelado Mesmo no calor Tá bem geladinho Não vazou água Nossa A água Tá bem gelada Galera Ó Quem quiser Quem me ver Pode chegar E ver a falta Um suspiro Ó Vou abrir ele Abrir aqui Pra entrar um ar Ó Geladinho Galera A água Show de bola É o que eu comentei Com o Adão mesmo Vai ter que fazer Um furinho aqui Pra um suspiro Porque ele é tão boa Que a barrica aí Ó Eu vou fechar aqui Só pra você ver Com uma boa barrica Ó Vou fechar aqui Que não entre ar Ó O vácuo Não vai deixar a água sair Ó Vai sair só um pouquinho Já vai diminuir Ó Porque o vácuo Não deixa sair Tá vendo Quer ver se abrir ali Ó Ó Ó Viu Isso aí é um sinal Que a barrica é bem vedada Filé Ó Vai lá galera Por mim Tô pedindo Vai lá no Truknox E Começa a seguir eles No Instagram Lá Que vai ter bastante Bastante produto Lá pra nós E vamos ver Aí pra frente Tem bastante projeto novo Aí Junto com o Adão Aí que é o proprietário Da Truknox Aí Beleza Ó Olha o estilo Como ficou top Vamos ver se aproveitar Essa mangueira Dar uma lavadinha Na gabina E essa semana Vou mandar lavar Pra trás aqui Que logo tem novidades Aí galera Beleza Mas fica aí Vou pôr umas fotos Agora aqui Dos produtos dele Beleza Beleza Galera Tchau 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 Tchau